Filma! 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 O meu Deus tá segurando a boca dele, caralho! Filma! 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 O senhor não pode machucar ele, o senhor não pode machucar ele, o senhor, por que o senhor só pega nós? Por favor, por favor, por favor! Está achando o que, que a gente é um coitado? Para que nós vamos resolver, para que nós vamos resolver.